Ela voltou! A mais amada de todas! Sou a Barbie Girl! Quem diria que Barbie seria um grande hit aqui nesse canal? Mas eu fico muito feliz, porque toda vez que a gente vai reagir a Barbie sem contexto, eu me divirto muito! Eu sou assim, assim como você... Então hoje vamos continuar com a nossa saga de Cenas Sem Contextos de Barbie... Barbie? Boba, hein? Life in the Dream House! Que eu continuo sem entender direito qual que é desse Dream House, é uma série da Barbie, sendo a Barbie famosa! Tipo as Kardashians da Barbie! Eu não sei, Giovana, o que me interessa é julgar as cenas que a gente tem aqui, que a minha equipe preparou com muito amor e carinho pra entreter o Brasil! E se você valoriza esse tipo de entretenimento, o botão do inscreva-se tá aqui embaixo, é de graça! Assim como o botão do gostei me ajuda pra caramba pra que eu consiga manter meu canal indo adiante nessa grande jornada da vida! Que é o entretenimento e a arte, porra, Giovana... Hoje eu tô assim, hein? Te prepara pra esse Sem Contextos, que hoje eu tô assim! Estou pronto! Alergia a pobres! A gente começou muito bem! Elevador fechado para reparos? Ah, que absurdo! Que tipo de barraco é esse? Que só tem um elevador! Que tipo de barraco é esse? Que só tem um elevador... Deixa eu entender, o barraco, entre aspas, é a casa da Barbie, né? Porque como tem um B aqui atrás, a gente consegue ver isso perfeitamente... Quem que é essa, hein? Cara, eu não conheço o Barbiverso! Como é que era o nome da amiga dela? Alguém lembra o nome da amiga dela? Tereza! Essa é a Tereza? Acho que é! É a Tereza? Schleros! Voltei aqui de escada! Que coisa mais antiga! Cara! Porra, a pessoa tem alergia à escada, praticamente! Imagina ela, na novela do Quai, que a gente reagiu! Quando foi, Giovana? Terça-feira? Vou deixar o link aqui no card pra vocês irem lá assistir! Vem voando, sobe de escada, eu não tô nem aí! Que isso, mano? Nossa, mas isso foi muito calculado! Minhas unhas multicoloridas tá lascada! Acabou! Nossa, a Tereza foi aprisionada, caiu numa armadilha! Gente, isso escalou muito rápido! Presta atenção! Olha, ficou presa! Ficou presa no barraco! Entendeu? Sua palhaça! Jéssica, dá um xinga! Fui pra criança! Toda criança na piscina é assim! Essa piscina é onde? No carro da Barbie? Porque ela tem um carro que tem uma piscina, eu lembro disso! Barbie! De novo essa Tereza? Não, não é a Tereza não, gente! Ela acabou de falar o nome da menina! Oi, Raquel! Raquel! Oi, Raquel! Oi, Raquel! Mel, você quer alguma coisa? Se for pra ficar nessa festa chata, precisar de algumas coisas... Porra, xingou... Cara, o que que ela é pra Barbie? Pra ela xingar tanto as coisas da Barbie? Primeiro que, cara, ela chamou isso aqui de barraco, mano! Olha o tamanho! A Barbie, carinha de princesa! Ela vai virar o terror da vizinhança, colega! A Barbie tá diferente! É o que você quiser! Primeiro, adoraria uma mesa e de preferência virada para o sul! Porra, a Barbie é pau-mandada dessa Raquel? Eu tô odiando isso! Essa serve! Nossa, que escrota! O que faço pra conseguir um meni? Um meni? O que faço pra conseguir um meni? Um meni... Ah, pra puta que eu pari! Language! Ah, era pra isso estar num ângulo de 45 graus! Então coloca tu, sua idiota! Caralho, que satisfatório! Tenho certeza de que eu... Meu Deus, é o Troy Bolton versão Barbie! Ah lá, esse é o Haskell Musical 2 versão Barbie! Pulo, arco, giro, mergulho... Entendi! Ahn... Ei, Barbie! Mas tu vai molhar esse cabelo perfeito? Gente, ele vai pular e vai... Porra, ele virou super-homem! Giro... Tá, isso foi realmente engraçado! Eu não tava esperando! Eu achei que ele ia cair e ia fazer um tibum que ia dar ali na cara da Raquel! Pera, eu quero ver a queda dele de novo! Cara, sério! Ardeu minhas costas aqui, ó! Mergulho... Mano, a galera cagou pra ele! Completamente, 100%! Tipo, foda-se o Troy Bolton, deixa ele se afogar aí com as costas ardentas e ninguém se importa! Enquanto isso, a outra tá vivendo o terror dos claustrofóbicos aqui presa dentro de um guarda-sol! Muito legal a festa da Barbie, olha! Isso porque o som não tava nem ligado ainda, hein! Cara, gente, eu queria tanto ver esse som ligado, pelo amor de Deus! Ai, Giovanna! O que a Barbie estaria escutando? A bonequinha não sabe brincar! Querida, encolhi as crianças! Ei, eu amava esse filme! Querida, encolhi as crianças! Gente, eu amava esse filme, meu Deus! Vale a pena reassistir pra fazer vídeo pro canal? Será que eu vou me submeter a tanto? Sim! Eu assisti a tanto esse filme, meu Deus! Eles encontram uma formiga gigante! No caso, uma formiga normal, que pra eles tá gigante! Ai, meu Deus, será, gente? Eu vou deixar na mão de vocês, hein! Vocês acham que eu deveria reassistir esse filme pra fazer vídeo aqui pro canal? Me conta aí nos comentários! Se eu der uma burrifada disso aqui nele, ele vai caber! Essa menina não vai embora, não! Isso é chata, gente! Oi, Ana! Olha! Ei, essa peitada que uma deu na outra aqui foi eletrizante, hein! Olha! Ai, elas vão encolher! Nossa, ela tá dentro do sapato dela! Você tá tão... Pelo menos a roupa encolheu junto! Imagina que desastre! Vai! Tão bonitinho! Ué, olha só como tá... Nossa, que otário! Tá tratando ela como se ela fosse um pinche! Fica babando por ela e consertar logo isso aqui! Menina, ela tem problemas! A Raquel... A Raquel precisa de uma terapia urgente! Uma pessoa completamente amargurada com a vida, essa menina! Derpy! Pode deixar! Skipper! Stacy! Vamos comigo! A Stacy é irmã da Barbie! Eu lembro disso! A irmã é prima! X Maria! Ai, meu Deus! Smile é o gatinho! Que vai brincar com as bonequinhas! Tira a cabeça da Raquel fora! Ô, Kit Kat! That's me! Oi, Blisa! Vou agarrar! Blisa! Nossa! De repente, a Blisa virou um Digimon! Welcome to Jurassic Park! Randa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Ei, esse daí com certeza que é o mesmo fabricante do carro do Sturt Little, porra! Olha como corre! Corre mais que gato! Eu abanhei que o povo tem de fazer carro de brinquedo e corre mais que gato, Giovanna! Olha! Porra, a Blisa desistiu! Ah, eu queria ver o resto da cena! Aonde que elas bateram esse carro? Que certeza que deu alguma merda! Bateu alguma coisa! É tipo quando tu vê naqueles filmes o povo em jangada! Se tá na jangada, vai ter uma cachoeira! Não tem pra onde fugir! Deve ser horrível ser prima dela! Sei, se for da Barbie, da Raquel... Sim! Da Barbie, jamais! A Barbie, ela é perfeita! Presta atenção numa coisa! A Barbie tem de tudo! Não pode dar somente uma pulseira da sorte pra ela! Gente, mas daí... Ah, agora eu vou ter que defender o quê? Vou dividir minha mocha! O que que tu dá de presente pra uma pessoa que tem tudo? Para pra pensar nisso! Tem gente que é difícil de você dar presente pra essa pessoa! Tipo, ah, a Bruna Marquezine foi dar uma festa de aniversário! O que que tu leva de presente pra ela? Ela pode comprar tudo que ela quer, entendeu? O que sobra nessa situação, que na verdade não é nenhuma sobra pra mim, são os melhores presentes, é o presente que tem um significado, que vem do coração! Então, se ele vai dar uma pulseira da sorte pra ela, achei fofo! Coitada, ele tá se sentindo super mal! Ah, ele vai pro shopping, gente, pra comprar o presente dela! O shopping que ela... A Barbie, ela com certeza tem um shopping! Não faz sentido isso! Quantos anos a Barbie tá fazendo, Giovanna? Boa pergunta! Eu sei que ela foi médica, e pra ser médica precisa estudar uns 11 anos! Não, gata, pera lá! A Barbie não foi só médica! A Barbie foi médica, a Barbie foi veterinária, a Barbie foi motorista, ela foi jornalista, ela foi presa, sei lá, ela foi tudo, entendeu? Então, quantos anos a Barbie tem? Não é quantos anos a Barbie tem, é quantos multiversos da Barbie existem, porque ela é uma coisa em cada um! Porra, a Barbie tava plantando isso lá atrás, e vocês agora estão achando uma novidade muito legal, o negócio de multiverso! Ó o Joe Jonas! Ah, é o Zac Efron, né? Nossa, mas aqui ele tá parecendo muito o Joe Jonas em Cape Rock, Giovanna! É o Shane! Olha, igualzinho! I gotta find you! Esses presentes me lembram do Toy Story! Quantos anos a Barbie tem? Bom, ela se candidatou a presidente! A Barbie se candidatou a presidente! Pera, ela não ganhou! This is absurd! E a pessoa tem que ter pelo menos 35 anos, então quer dizer... Espera aí, deixa eu ver... Mais quatro, contando os dois... Tá, vocês entenderam a matemática, né? A Barbie tem, na pior das hipóteses, 35 anos! E a pessoa tem que ter pelo menos 35 anos, então quer dizer... Pelo menos 35 anos pra se candidatar a presidente! Essa safada tem 62 anos! Enquanto isso, o Shane Gray tá na merda aqui carregando os presentes... O que eu tô somando? Exatamente! Eu fiquei curiosa também! Porque, ó, essa matemática de conta de anos de faculdade faz o menor sentido! Porque a Barbie, ela é tudo! A Barbie é tudo, tudo, tudo! Cara, isso é tipo um documentário, ela tá falando com a câmera... Nossa, é bem Kardashian mesmo, né? Só quero dizer que, todos esses presentes aqui... Cara, gente, isso aqui é um... A criança que assiste isso, ela vai crescer com essa ideia de que... Ah, agora eu tenho que dar presente... Tipo, quanto mais rica for a pessoa, mais presente eu tenho que dar pra ela... Ou mais caro tem que ser o presente que eu vou dar pra ela... 36! Mas no ano passado eu ganhei 37! Sendo que, na verdade, não faz sentido, porque a pessoa rica, em teoria, ela pode comprar tudo que ela quer... Eu acho que a gente deveria concordar, como sociedade, de que se a pessoa tem dinheiro, a sua presença é o presente! E acabou essa história! Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho! Inclusive, eu fico até surpresa de que as pessoas levam presente ainda, porque... Chegou um determinado momento na minha vida que eu percebi que ninguém se dá mais presente! Porque antes eu ia pra qualquer festinha, nos meus anos de adolescência... Não faz tanto tempo assim, tá? Giovana, para de fazer graça! Never! A gente tinha que levar presente sempre! Minha mãe sempre falava, ó, comprou alguma coisa, uma brusinha, uma canequinha, qualquer coisa! E hoje em dia, eu só dou presente pra, tipo, pessoas muito próximas! Porque não tem mais essa cultura de você simplesmente dar presente! Eu não sei, Giovana, é só comigo isso? Eu acho bom, né? Porque, ao contrário da Barbie, eu não tenho dinheiro infinito! Então, amigos que estão vendo esse vídeo, saibam que o meu presente pra vocês vai ser a minha presença no evento de vocês! E é sobre isso! A Thalys fosse um cachorro! Ei, menina, meteram uma referência aqui à minha digníssima namorada? O que que é isso? Namorada! Meu Deus! Namora! Mulher! Tipo, você deve ser novo por aqui! Então, já aproveita e me segue nas outras redes sociais, Instagram, TikTok e Twitter! Giovana, presta atenção! Meu TikTok coloca desse tamanho assim, ó! Põe aqui na minha testa! Yes, ma'am! Gente, eu tô brilhando no TikTok! Eu comecei tem, tipo, um mês e meio, mais ou menos, a criar conteúdo! Cara, a gente tá voando! A gente tá voando! Então, eu te convido, com todo o meu amor e carinho, pra me seguir também nas outras redes sociais! Aí, vocês vão lá ver quem é minha namorada! E se você já conhece, vamos ver se realmente seria assim se a Thalys fosse um cachorro! Na verdade, se a Thalys fosse um cachorro, ela seria exatamente a nossa cachorra, a banana! Só que a banana tem um pouco mais de noção do que a Thalys! Daí, vocês tiram essa questão! Vamos lá! Vamos ver a barra! Entrega para a rua Malibu, 1959! É, a cachorrinha dela é Uber? Pra ele tá dando direcionamento pra ela assim? Entrega para a rua Malibu! Ah, Giovana, ele falou entrega! Eu entendi, ele falou, me leva! Ah, vou não ouvir direito! Meu Deus, o quê? Nossa! O que será que é? O que será que tem dentro dessa caixa? Ah, que bonitinho! Ai, Giovana... Nossa, quantos cachorros a Barbie tem? Justo! Eu com a conta bancária dela, teria o máximo que eu pudesse também! Que eu adoro liquidação online, não podia perder essa! Pera, pera, Giovana, era a cachorra falando? Não, volta! Você sabe que eu adoro liquidação online, não podia perder essa! É a cachorra fala na Barbie! Of course it's the race! Eu já sabia disso ou eu não sabia disso? Eu não lembro se eu já tinha visto uma cena da cachorra falando, mas eu estou chocada! Mais chocada do que o fato de que ela fala, é que ela fala que viu uma promoção online... Cachorra estava usando o computador, mas ok! E não podia deixar passar e ela comprou um filhotinho, que é a cara dela! É tão bobeio! Ai, ele é um amor! Ai, é precioso mesmo! Mulher, quantos cachorros ela pediu, gente? Mais de 8 mil! Nossa, é total atalho se ela fosse um cachorro! Um cachorro tecnológico, tá? Porque não é qualquer cachorro que consegue pedir... Minha mãe tem dificuldade, às vezes, pra fazer uma compra online, porra! O cachorro foi lá e comprou 101 cachorros! That's the dream! Cachorrinhos! Eu se fosse o quê? Pera, mas ele desmaiou de fofura ou de medo? Imagina tu te jogar aqui no meio e ficar recebendo lambida e carinho Ele desmalha, ele desmalha! Ai, vem, cachorrinho, cachorrinho! Ai, muito bom! Ele desmaiou de... É tão curioso, né, Giovanna? O quem teve fofo louquice? Eu tenho a doença da hipersensibilidade à fofura! Nossa, ele tem! Isso existe? O quem teve fofo louquice? Eu tenho a doença da hipersensibilidade à fofura! Hipersensibilidade à fofura! Fofo louquice! Não existe! I can't believe it! Não existe, não! A barba é médica, né? Então a gente confia! Acontece que quando eu chego perto de alguma coisa que é muito fofa, assim, eu... Eu desmaio! Ah, faz sentido! Eu poderia ter fofou louquice! Cara, tem vezes que eu chego em casa e a banana... Por exemplo, hoje eu voltei da academia... Tá saindo da jaula, mofa! Quando eu abri a porta de casa, a banana tá de roupinha porque tá frio aqui em São Paulo, né? Só que às vezes... Cara, não sei o que esse cachorro faz! Que ela consegue tirar os bracinhos da frente de dentro da roupa! Então eu cheguei em casa e hoje a banana tava de topless! A roupa dela tava, tipo, na metade da barriga! E aí eu fico, tipo... Que viciosa! Que viciosa! Então eu acho que se eu tivesse a condição do quê, eu teria desmaiado também hoje quando eu abri a porta e ela tava lá com o rabinho assim, ó... Se as fotos da banana não foram suficientes pra tu deixar um gostei nesse vídeo, nada mais vai ser então o momento é agora! Deixa aquele gostei bacana pra gente! Me inscreva-se! Se quiser! Se quiser eu não posso obrigar ninguém a ser feliz! Ah, qual é? Dirigindo meu carro! Xuxa! Meter a xuxa aqui no vídeo da Barbie, é isso mesmo? Não sei porque eu estava... Aí o carro da Barbie, ó! Olha lá! O que aconteceu? Não sei não! Nunca vou aprender a dirigir... Ah, ela tá aprendendo a dirigir! Isso daqui é pra dar uma noção de que ela tá... Olha, menina, eu fui muito trollada! A Stacey... Olha lá, ó! Eu já sei até os nomes! Cara, Giovana, eu tô expert na Barbie! A Stacey passou humilhando, só voltou ela a cuspir no carro da Barbie! Nunca vou aprender a dirigir... Ah, Barbie, se tu consegue ter 50 profissões, tu consegue dirigir! Ih, gente... Pra praia! Olha, eu ainda não tô... Da onde surgiram essas amigas dela, Giovana? Pra praia! A praia aqui na frente? Ai, Barbie, mete o pé, minha filha! I can walk there! Muito boa na direção! Tem ondas de 12 metros em ponto... 12 metros? Porra, as amigas da Barbie são, tipo, surfistas profissionais? O que que é? E uns tubos enormes também! E uns tubos enormes também! Eu seria a pessoa do tubo! Tubo que, traduzindo para o meu idioma do meu país, Manaus, Amazonas, se chama caixote! Fui pra praia e peguei um caixote! Ou seja, peguei um tubo, peguei... Está louca! Sei lá como é que vocês chamam... Caldo? Veio uma onda e te derrubou embora! Caldo! É a mesma coisa! Pegar um tubo é a melhor coisa no surf! Ficar ali no tubo e conseguir sair dele! Cara! Cara, que maldade! Deixou o B... O B não, né? O quê? Na merda, Giovanna! Literalmente fez ele comer poeira! Mana, a Barbie... Vem aí a Barbie pilota de Fórmula 1, hein? Ela vai vazar esse carro na água! E ele vai virar um submarino! Já pensou? Ah, não! Ela conseguiu parar! Mana, a Barbie... Ela esculhambou o carro dela! Nós chegamos! Mas chegou! É isso que importa, porra! Chegou na praia! Eu quero dar aula de direção! Será que ele me ensina... Cara, coitado do quê? É impressão minha, gente? Ou nessa série, o que só toma no rabo dele? Você não era piloto de corrida? Exato! Você não era piloto de corrida! Tô falando! Vem aí! Nossa, como eu amo! Como eu amo ver coisas da Barbie! Só que eu acho que eu tô numa vibe agora... De reagir mais aos filmes da Barbie! O que vocês acham? Dos próximos vídeos de Barbie serem sobre os filmes dela? Coloca nos comentários pra eu saber a opinião de vocês e a gente se vê no próximo vídeo! Um beijo! Tchau!